Eu quero ver, eu quero ver esse filho de como tem Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse filho de como tem Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse filho de como tem Música 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 Dá licença, dá licença, que eu agora vou falar, eu saí de madrugada, eu vim na igreja pra rezar, aoê. Música 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 Música